Oh, Chocoline, você não vai brincar com a gente? Ah, desculpa, eu estava terminando de ler este livro. É mentira. Vocês já leram? O clube dos amigos? Acho que não. Nem eu. É sobre um grupo de amigos que formam um clube para se reunir e planejar aventuras. Uau, parece muito legal. E se a gente também formar um clube assim? Mas onde vai ser a sede do clube? Cuidado! Nem está tão bagunçado assim, não é, Max? A gente dá um jeito. É, vamos fazer o que o professor Pão de Mel ensinou sobre reciclagem. Colocar cada tipo de lixo em seu lugar? Isso mesmo. Para começar, vamos colocar os papéis no cesto marrom. Os vidros no cesto amarelo. Os plásticos no cesto azul. E o lixo orgânico no cesto verde. Legal! Até parece um jogo. Um, dois, três. Ficou incrível. Agora temos a sede do clube do Choco Amigos. Uau! Será que errei de lugar? Ficou demais, né, pai? E ainda separamos tudo para reciclar. Vocês estão de parabéns. Vocês podem usar o sótão. Eu vou começar devagar, fazendo uma quantidade pequena de choco brownies. E para isso, posso usar a nossa cozinha mesmo. Obrigado, mamãe. Você é demais. O sofá da imaginação está ficando irado. A mamãe me contou que ela e os amigos faziam viagens choco-fantásticas no sofá deles. Agora que temos a sede, precisamos criar as regras do clube. Regras? Claro, todo clube tem regras. No livro que eu estava lendo, eles também tinham. E quais vão ser essas regras? A Chocolina e eu pensamos em algumas. Mas se alguém discordar de alguma regra, é só falar que pensaremos em outra. Vamos lá! Sempre veremos o lado positivo da vida, como se fosse um arco-íno. Seremos aventureiros, sem medo de novos desafios. Mas antes, pediremos permissão aos adultos. Os segredos deverão ser guardados como um tesouro. Diante de um problema, seremos um por todos e todos por um. Respeitaremos a natureza, os animais e as pessoas. Principalmente os mais velhos. A união faz a força! É isso! Vocês concordam com todas as regras? Sim! Só acho que faltou uma regra muito importante. Uau! Todos são igualmente importantes, apesar das nossas diferenças. Concordam? Sim! Se é diferente, nos torna especiais! Então podemos selar nosso pacto do Clube dos Choco Amigos cantando nosso hino. Qual? O Choco Lelê! A música da alegria! Porque afinal de contas, nesse clube, a gente vai viver muitas aventuras divertidas! O Choco Lelê é uma dança! Alegre e muito animada! Quem dança nunca se cansa! Quem fica com a cara empurrada! Choco Lelê! Dança o Choco Lelê para cima! Dança o Choco Lelê para o lado! Choco Lelê! Viva! Chegou o grande dia! Na festa de inauguração do Clube dos Choco Amigos! Com muito choco amor! E choco brownies também! E línguas de gato para doce, cookie e fofíssimo! Ué, onde está o fofíssimo? Deve estar lá embaixo com o Sr. Trufado! Mas não temos mesa para colocar as Choco Delícias! Essa caixa pode servir! Crianças, será que eu poderia guardar esta caixa aqui no Clube dos Choco Amigos? Claro! Ótimo! Pessoal, é melhor colocar a caixa mais pra lá! Já tô ficando tonto! E eu, além de tonto, tô com o pescoço doendo! E eu, além de tonto e com o pescoço doendo, eu tô cansado! Dá pra parar de andar, Chocoline? Ai, eu não consigo ficar esperando parada! Vocês é que parem de me olhar, horas! É mesmo, né? Que livro será que a Caramelo vai trazer pra estar demorando tanto, hein? Ah, eu espero que seja um livro de aventuras Choco Fantásticas! É! Daquelas em que o herói tem que passar por grandes desafios e perigosos obstáculos pra conseguir salvar o reino dos... Unicórnios cor-de-rosa! O que foi? Unicórnios cor-de-rosa são legais! Eu adoro! Ai, desculpa, pessoal! Eu me atrasei porque estava dando banho no Fofíssimo! Está desculpada! Mas cadê o livro que a gente vai ler hoje? É, cadê? Hã? Eu não tô acreditando! A gente esperou tudo isso pra ler Chapeuzinho Vermelho? Ai, que mancada, Caramelo! Trazer um livro pro clube de leitura é que todo mundo já conhece a história! Eu nunca vi esse livro! Hã? Estão vendo? Sempre tem alguém que ainda não conhece a história! Ai, eu não acredito, Trufão! Você não conhece a história da Chapeuzinho Vermelho que encontra um lobo mau quando vai levar doces pra vovozinha e... Ei, não vai dar spoiler, né, Chocoline? É, só faltou dizer que o lobo mau come a vovozinha e o... Foi mal, Trufão, desculpa aí! Por que os lobos sempre têm que ser maus? Hã? Sabe, amigos, a gente nasceu e cresceu achando que todos os lobos, as bruxas e os monstros são do mal, mas eu acho que não deveria ser assim! Antes de ter uma opinião, a gente tem que conhecer todos como são por dentro, aqui no coração, e não só por fora! A mamãe falou que no sofá da imaginação, a gente pode fazer viagens somo-fantásticas! Então vamos lá! Agora que está todo mundo acomodado, fechem os olhos e boa viagem! Pessoal, chingamos na floresta do Chapeuzinho! Como você sabe que essa é a floresta do céu? Na estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovó... Que legal! A vovó nem vai acreditar que eu conheci a Chapeuzinho pessoalmente! Não só a Chapeuzinho! Tá no Chapeuzinho! E o que fazem aqui? Oi, Chapeuzinho Vermelho! Eu sou a Chocoline, esse é o meu irmão Chocomarque, e estes são os nossos amigos, papo, caramelo e profano! Olá, Chapeuzinho! Vocês me conhecem? Claro! Todo mundo já leu o livro que conta a história de vocês! Todo mundo não, eu não li! Tá, quase todo mundo! Uau! Então quer dizer que somos famosos? São! Bom, mas a sua fama não é das melhores! Por quê? Porque você é um lobo mau! Eu? Claro! Você quer comer a vovózinha e a Chapeuzinho! Você ia mesmo fazer isso com a gente? Não precisa dizer mais nada, né? Deixa ele se explicar! A gente não falou que ia dar uma chance pra ele! Tá certo! Fala aí, seu lobo! Na verdade, eu planejava comer você e sua vovó, mas era por uma boa causa! Com a causa! Calma, maninha! Deixa ele continuar! Acontece que a minha esposa, Lobelia, viajou pra fazer um curso de comidas saudáveis e eu fiquei tomando conta dos nossos filhotes! Mas eu nunca fritei nenhum ovo na minha vida e os meus pequenos estão com muita fome! Então, quando ouvi a Chapeuzinho cantar que ia à casa da vovó levar os doces... Ah, coitadinho! Eu tive uma ideia, seu lobo! A gente pode ir buscar seus filhotes e todo mundo ir comer na casa da vovó! A comida da vovó é de lamber os beijos! E de sobremesa, podemos comer esses deliciosos doces que a mamãe fez! Obrigado, Chapeuzinho! Você é uma verdadeira amiga! Na real, eu não gosto de machucar ninguém! Gosto de ter amigos e de ver todo mundo feliz! Então vamos lá, amigos! É pra já! Que delícia de comida, vovó! Como gostaria de saber cozinhar assim? Não seja por isso! Vem almoçar com seus filhotes e eu ensinarei a cozinhar! Eu? Cozinhar? Aceita, papai! Aceita! Eu aceito! Obrigada, amigos! Se não fosse pra vocês, a história seria muito diferente! É isso aí! Antes de aceitar o que todo mundo fala, devemos sentir com o coração! Todos merecem uma segunda chance! Isso! Isso! Tô tentando! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Uhul! A história sem falta! É! Vocês vão alasar no campeonato da escola! Tomara! Eu quero muito ganhar o novo Choco Game X Plus! E a gente também quer muito que vocês ganhem pra ter um videogame novinho no Clube dos Cinco, né, Max? Demorou! Fiquem frios! A gente já tinha pensado em trazer o X Plus pra cá mesmo! Sim! A Doce Cookie é tão carinhosa e feliz! Porque ela tem uma família que ama muito ela, né, menina? Pena que nem todos os bichinhos têm! Pessoal, tivemos uma ideia! Se a gente ganhar o prêmio, pode rifar ele! E com o ganho, fazer um espaço legal pros bichinhos que não têm família! O que acham? Show! Legal! Bem, pra isso a gente vai ter que vencer a primeira fase e depois a final! Vocês vão vencer! Já venceram! Com certeza! O que você vai pedir pro Papai Noel, Chocoline? Ah, eu queria tanta coisa que ainda não consegui me decidir! O Papai e a Mamãe disseram que é pra pedir um presente só! É, eu sei! Não, Patrice Cookie! Você comeu língua de gato ou bomba de chocolate, hein? Me deixa entrar! Me deixa entrar! Me deixa entrar antes que eles me acertem! Eles quem? Como vocês ousam brincar de soterrar o meu irmão e não me chamam? Valeu, hein, Chocoline? Na verdade, a gente veio chamar vocês pra escrever a cartinha pro Papai Noel! A gente tava pensando nisso agora, mas na verdade a gente ainda não sabe o que pedir! Ah! A gente pode ir até umas lojas! Pra ver se vocês gostam de alguma coisa! É, boa ideia! E aí? Já sabem o que vão pedir? Ainda não! São tantas coisas legais! Que estranho! O chão tremeu de novo! E dessa vez não foi por minha causa! Ah! É que o chão tremeu quando o trufão caiu tentando escapar da minha bola de neve! A gente também sentiu isso em casa! Isso tá muito estranho! Que barulhão! O que será que tá acontecendo? Mamãe! Papai! Uma avalanche acaba de atingir o reino de Chocolino! Muitas famílias tiveram as suas casas destruídas! Então foi esse o barulho que ouvimos? Ai não! Ai não! Esse pão enxocou lindo! E a vovó e o vovó! Calma, minha filha! Sua mãe está tentando falar com eles! Ufa, mamãe! Ainda bem que não aconteceu nada com você e o papai! Temos que ajudar então as outras pessoas! Eu tenho uma ideia! Mas como? Ah, deixa comigo! Puxa, as pessoas realmente se empolgaram com a ideia! É, mas ainda tá longe de resolver o problema dos Chocolindos! Ouvi dizer que eles vão precisar de muito material de construção! Como tijolos de goiabada e cimento de caramelo pra construir novas casas! Tive uma ideia! Por que a gente não escreve uma carta pro Papai Noel pedindo pra que nossos presentes sejam materiais de construção pros Chocolindos, hein? Que ideia incrível! Tá, mas e o meu presente? Max, o presente deles é ter a casa de volta, né? Tem razão! Depois a gente vê os nossos presentes, né? Vai que o Papai Noel aceita mais de um pedido! Olha, é o Tio João chegando! Olá, crianças! Estão indo para o reino de Chocolindos? Eu estou indo lá pra ajudar! Na verdade, a gente tava indo pro correio e escreveu uma carta pro Papai Noel! É, vamos pedir pra ele materiais de construção pras casas das famílias de Chocolindos! E mais alguma coisa, se puder! Ora, mas não precisam de correio! O Papai Noel é meu amigo de longa data! Vamos até lá! Suba ao ladar! Papai Noel! Papai Noel! Sou eu, o Chou! Chou, meu querido! Há quanto tempo! Uau, é mesmo o Papai Noel! Ah, não disse que o Tio Chou conhecia ele? Papai Noel, estes são meus sobrinhos Socomarque e Chocolindos! Estes são seus amigos Carabelo, Max e Trufão! Eles me pediram para trazer eles aqui porque precisam da sua ajuda! O que foi que aconteceu? Houve uma avalanche no reino de Chocolindos e muitas pessoas tiveram suas casas destruídas! Quando viram isso, as crianças resolveram pedir material de construção como presente de Natal! Papai Noel! Acho que deu alguma coisa nele! Parece que dormiu de olho aberto! Não, não precisa! Eu estou acordado! É que eu fiquei muito emocionado de ver que vocês descobriram o verdadeiro significado do Natal, que é amar ao próximo! Eu vou dar o material de construção de presente, sim! Mas também vou recrutar todos os duendes e reinas para ajudarem na reparação! Assim deixaremos Chocolindos reconstruídos para a noite de Natal! Papai Noel, você é o máximo! O Papai Noel merece um abraço coletivo! Com agradecimento, queremos convidar a todos vocês para uma grande festa de Natal que faremos aqui na nossa cidade! Eu agradeço o convite, mas estarei ocupado na noite de Natal! É verdade! Bom, pessoal, eu preciso ainda! Ainda tenho muito trabalho a fazer! Tchau, papai Noel! Uau! Que festa linda! Esse é o Natal mais legal que eu já passei na minha vida! Pessoal, já é meia-noite! Feliz Natal! Feliz Natal para todos! O sinal da internet não está nada bom! E agora? Será que a gente não vai conseguir ouvir as histórias da sua avó hoje? Vamos sim! Vai dar certo! Preparar, apontar, fogo! Doce Cookie! Fofíssimo! Vocês estão muito agitados! Melhor brincarem lá embaixo! Ei, o sinal pegou! Eba! Olá! Estão todos aí? Sim, vovó! Preparados para mais uma incrível história? Sim! Uma história bem assustadora para combinar com o dia! Então está bem! Preparem-se, porque eu vou contar uma história de fei-fei! Há uma lenda que diz que nas sextas-feiras chuvosas de um dia 13, um ser assustador aparece! Peraí, vovó! Pessoal, hoje é sexta-feira! Está chovendo! Só faltava ser dia 13! Então não falta mais! Ah, vovó, continua! Continua, vai! Bem, conforme diz a lenda, num dia sim, um monstro de garras afiadas e corpo coberto de pelos aparece para as crianças que estão sozinhas em casa. Seu nome é... Loco Choco! Calma! O Max está aqui para te proteger! Acho melhor contar outra história para vocês! Que nada, vovó! Eu só estava testando os meus reflexos de proteção! Se é assim, vou continuar! Tudo começou com um garoto muito guloso, que comia todos os chocolates que via pela frente. Embora sua mãe fizesse de tudo para que ele parasse com isso, o menino não lhe dava ouvidos. Mas numa sexta-feira chuvosa de um dia 13, ao sair da escola, o menino resolveu pegar um atalho pela floresta. Logo ele viu uma casa ali no parapeito da janela. Havia uma cesta cheia de apetitosos bombons de chocolate. Mais do que depressa, ele se pôs a devorá-los. Porém, ele não sabia que os bombons haviam sido feitos por ninguém menos do que a bruxa malvada, que ao pegá-lo com a boca na botija, quer dizer, os seus bombons, lançou-lhe um feitiço. Ele viraria um lobo-choco feroz, que iria atrás de outras crianças para comer os seus chocolates. Então, se hoje vocês ouvirem oifos de lobo, fiquem atentos, porque pode ser um lobo-choco atrás de chocolates e doces. Calma, foi só a luz que acabou. Então, por que o tablet também desligou? O lobo-choco, socorro! Sai fora, monstro! Sai fora! Sai, 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 sai! Desculpa, pai. A gente achou que era o lobo-choco. Mas que história é essa? Eu só vim aqui trazer essa lanterna para vocês. Obrigada, senhor trufado. Ai, que besteira nossa, achar que o senhor trufado era o lobo-choco. E isso foi um uivo? Não sei. Como é o uivo dos lobos? Acho que é assim. É melhor a gente ficar com seu pai. Boa ideia. Desce aí, desce aí. Não, primeiro você. Eu não. Não, você vai sair do choco, Marquinha. Ainda bem que eu caí no fogo. Onde é que está o senhor trufado? Ele deve estar na sala de instrumentos. Acho que é esse. Ai, não é o senhor trufado. É o latido da doce cookie. O lobo-choco pegou ela. Foi tudo culpa minha. Eu que coloquei elas pra fora. É para tirar o apelidivo de lobo-choco. Doce cookie! Nós vamos te salvar! Nós não temos medo de você, seu lobo-choco. É, solte nossos cachorrinhos. Agora! O lobo-choco me pegou! Ele me pegou! É o lobo-choco! Calma, criança. Sou eu. Só fui lá fora consertar a caixa de luz. Mas o lobo-choco está aqui. A gente ouviu. Sim! Era um som horrível. Um uivo desafinado. Será que era esse o som? Não, não tinha lobo-choco nenhum. Claro que não. Isso é só uma lenda. Max, o que aconteceu com você? Eu não acredito que a gente pensou que tinha um lobo-choco de verdade aqui. Muitas vezes, nossa imaginação prega peças. Que bom que tudo acabou bem. Acho que isso merece um choco-le-lê. A música da alegria!